E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eider Mota e sejam bem-vindos a mais um vídeo na TV Arena, canal no YouTube oficial do site Arena Rubro Negra, que desde 2009 é dedicado exclusivamente ao torcedor do Vitória. Já conto com o seu like nesse vídeo, que você também se inscreva no canal do Arena Rubro Negra, manda esse vídeo para todos os seus amigos, ativa o sininho das notificações e bora falar sobre o retorno de jogadores que estavam emprestados a outras equipes e que não serão exatamente utilizados no time principal do Vitória. De acordo com a apuração do Arena Rubro Negra, atletas como Marco Antônio, Eduardo Miraíma, Gabriel Santiago, Alan Pedro e outros jogadores que também estavam no Itabuna, por exemplo, esses jogadores serão utilizados no elenco do Vitória que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a competição Sub-23, que está retornando nessa temporada. A CBF está organizando novamente essa competição, o Vitória foi convidado, vai participar e esses atletas devem fazer parte do time Sub-23 do Vitória. Vale lembrar que em competições Sub-23 é permitido também que sejam utilizados três jogadores acima da idade. Então pode ser que a gente veja aí algum outro jogador que não vai ser aproveitado, que vai ter menos oportunidades no time principal do Vitória com o técnico Thiago Carpini, jogando pelo Brasileirão de Aspirantes. Então atletas como o Riquelme, que estava no Itabuna, Gerson Neto, que saiu no BID, também temos o Pedro Henrique, que também saiu no BID, o Renzo, atleta que pertence ao Vitória, estava emprestado. Todos esses jogadores estão retornando ao Rubro Negro Baiano e tem contrato aí com o Leão da Barra. Alguns até o início do ano que vem, outros com o contrato um pouco mais longo, mas esses jogadores devem compor a equipe Sub-23 do Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Temos também o goleiro Yuri Senna, o goleiro João Cabral, o volante Wanderson Papaterra, enfim, são vários jogadores que não vão ser aproveitados no time principal do Vitória. E com isso, para dar rodagem a esses atletas, para que eles possam ter minutos em campo, quem sabe se agradarem, chamarem a atenção do técnico Thiago Carpini, possam vir a ser utilizados no Brasileirão. É improvável, mas a notícia que a gente tem para dar para vocês nesse momento é que os jogadores farão parte do elenco do Brasileirão de Aspirantes, competição que o Vitória vai disputar nesta temporada. E aí, qual desses atletas você acha que tem potencial de ajudar o Vitória no Brasileirão, ajudar o time principal do Vitória? Não esquece de comentar aqui embaixo, e como eu falei lá no começo, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, manda o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, todos os lugares, para poder todos os seus amigos ficarem bem informados sobre o Vitória, e claro, continua acompanhando o Arena Rubro Negra, seja aqui no YouTube, nas nossas redes sociais e também no site arenarubronegra.com. É isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência em mais um vídeo, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri